Corte aterro com GPS RTK. Vamos lá então, querida pessoa. Ó, tô com a coletora de dados, com o receptor rover daqui, receptor base ali atrás. E o que é que nós vamos fazer? Eu peguei, ó, se eu vier daqui em levantamento topo-survey, ou se eu viesse aqui na guia-projeto, lá em elemento, eu peguei e fiz o levantamento de 19 pontos. Então, é uma aula, né? Somente pra desempenho ficar. Então, eu levantei 19 pontos em um levantamento pane altimétrico, o levantamento dos dados de interesse, o levantamento dos dados da área de interesse, melhor dizendo. O que é que eu vou fazer agora? Uma vez com os dados de interesse levantados, você vai vir daqui e vai procurar, né, a ferramenta de levantamento para criar da superfície. Ó, aqui, ó, em levantamento, loque superfície. Vim aqui em loque superfície, e aqui embaixo eu tenho essa opção adicionar. Eu vou adicionar de uma superfície. Para o corte aterro, por meio, a partir do levantamento pane altimétrico, você cria a superfície. Ele utiliza um TIM, uma rede regular de triângulos, e vai criar desta superfície. Então, vou colocar daqui superfície, por exemplo. Superfície. De um ok, com isso o que é que eu fiz? Eu criei a superfície, agora eu vou adicionar pontos para a mesma. Peguei, ó, se eu vier daqui, tem todos os pontos. Você quer ou não quer utilizar da base? No meu caso, eu não vou utilizar da mesma. De um ok, e ele mostrou aqui, ó, os pontos. Eu posso ter uma prévia, ó, da minha superfície, com a rede irregular de triângulos. Venho aqui, salvo a superfície. Com isso, o que é que nós temos? Eu criei uma superfície. Eu posso pegar e vir daqui, ó, selecionei ela, e vou fazer da locação desta superfície. Simplesmente vou colocar dados. Vou enquadrar daqui, e ele mostrou os pontos levantados, a posição que eu estou no terreno. E você pode pegar e fazer da locação de dados nesta superfície. Se você sai da área mapeada, ele mostra que você saiu. Se você está na superfície e colocou o GPS no ponto, ele mostra, né, a posição ocupada. Então, locação de superfície, criação e locação é isso. Vou voltar daqui, vou dar um ok para sair. E daí nós temos aqui em ferramentas, em maias, ou melhor, aqui em ferramenta cálculo de terraplanagem. Que é o que? O corte aterro, que utiliza uma superfície. Eu tenho aqui, né, a ferramenta de terraplanagem, e aqui eu pego e seleciono a superfície. Selecionei a superfície, daí ele pergunta, tá, qual que é a cota de corte? Você vai colocar daqui, por exemplo, manualmente, a altitude de corte, ou se não, vem aqui e utiliza um ponto de referência. Por exemplo, eu quero o ponto 1. Você vem aqui, busca lá na memória interna, seleciona aqui o P1 e dá o ok. Feito isso, você calcula. Com isso, ele fez o cálculo da superfície do corte aterro. Você pode exportar de um relatório aqui, ó, fechei, ok, e perceba que legal, querida pessoa. Eu peguei e fiz o cálculo da superfície.